E aí galera, Alex Nelaps aqui, dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise Meus amigos, continuando aqui a liberar os monstros de 6 estrelas Antes da gente fazer a Urgent Quest, tá? Na verdade faltam Ratalos e Anjanah, na verdade Então hoje a gente vai fazer um Ratalos, nesse vídeo aqui Pra dar uma olhada na armadura dele também, beleza? Se você é novo aqui, quiser acompanhar nossas lives, elas acontecem na Twitch É só procurar por LapsTV E se você quiser acompanhar os meus outros canais no YouTube As minhas redes sociais tem um link aí do Linktree que já aponta pra todas Se quiser colar junto com a gente também no Discord, o link tá na descrição, beleza? Então é isso meus amigos, espero que vocês gostem aí do vídeo Bora pra Fight! Tá no 12 ali 12 e é aqui mesmo Aí a gente entra pra parte subterrânea da caverna, né? Tem uma interrogação aí no mapa também Quem será? Quem será? E aí? É aí? O que é isso? Mais um, mais um, mais um, boa Primeiro nível foi Tá dando umas quedas de frames sinistros Tá dando umas quedas de frames aqui Sinistros Tá dando umas quedas aqui Tchau. Mais um, mais um, mais um, foi, 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 foi. Ah, deu foi. Cai, né mano. Pega. Hum, era um pouquinho antes. Dez. Mais um, mais um. Não, não pegou. Mais um. Aí garoto, boa. Cai, cai, cai. Boa. Boa. Ai. Nossa, mas que roubo, hein. Ficou sempre na cola dele aqui. Correu. Pra onde agora? Pra dentro? Pra fora? Não sei dizer. É aqui. Ficou colorido o mapa. Ficou colorido o mapa. Vamo lá. Agora pro fight. Vamo lá. Agora pro fight. Muito bom. Muito bom. Ai. Um. Dois. Três. Não pegou. Um. 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 Tchau. 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 Boa, 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 boa. Está correndo. A gente está indo bem aos pouquinhos, né? Bem assim. Nas brechas. Um, dois, três. Ah, não pegou o último hit, mano. Mais um, mais um, mais um, mais um. Aí, garoto, boa. Volta a fiação primeiro. Agora bate. Agora o problema é onde a gente vai jogar esse bicho. Vamos procurar um bicho para a gente jogar ele? E bater nele? Eu realmente não sei. Tem um bicho ali para cima, eu acho. Ele não sobe? Ah, meu Deus, o tempo está acabando. Vamos aqui por dentro. Procurar aquele janal ali. Aqui, ó. Bora, hein, janal. Capricho aí. Boa. Boa. Muito bom. Boa. Derruba ele agora. Um, dois, três, quatro. Boa. Boa. Ai. Boa. 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 Nossa senhora Vou ficar mais perto dele Vou ficar mais perto dele Vou ficar mais perto dele Mais um Aê garoto Ah tá mancando Voltou hein Será? 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 Ah moleque! Eu acho que... Acho que tá legal Show de bola Tô curioso Vou mostrar o set que a gente lutou Então sabre oculto 2 Que é a arma do Nargakuga Tem 35 de afinidade Elmo de Zenogre Peito de Zushi Avambrás de Bariote Hélitos de Escalda S Grevas de Bariote Petalar de Caça 3 Calismã da Tempestade Que tem Bainha Rápida E as nossas skills ativas Ficaram com 50% de afinidade Porém Exploração de Fraqueza Está no máximo Então quando a gente acertar a parte Fraca do monstro A gente vai ter 100% de afinidade Porque 50% de exploração de fraqueza E ficamos só com 8% de resistência de fogo Mas eu comi Uma comida que dava resistência de fogo Para ajudar E essas são as skills Que ficaram ativas aí Na batalha Bainha Rápida 3 Muito bom Para dar uns counters Reforço de defesa 4 Já ajuda bem Ele já aumenta ali Um bônus de mais 20 Resistência mais 3 A todos os elementos Também E Acho que é isso Agora vamos dar uma olhadinha No set do Ratalos aqui Ó Reforço de ataque Quebra parte Reforço de ataque Quebra parte Antevento Reforço de ataque É um set Para colocar o ataque Nível 7 Acho que você usando 1 2 4 6 7 Usando todas as partes Terratalos Você coloca o reforço de ataque No talo E o quebra partes E o quebra partes Também Coloca o quebra partes Em build 3 Colocando Quebra parte 1 Aqui É Coloca Eu acho que Eu acho que É isso meus amigos Bacana O set dele Acho que vai ser útil Para algumas builds Aí Beleza Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar Likezinho Ou deslike Se não gostou Deixe um comentário Deixe um comentário Para fortalecer Se puder recomendar Para outras pessoas Eu agradeço Demais Também Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E Fui 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 Fui